Olá amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos bem-vindos, pessoal, dá uma olhada, é a bandeira do Brasil chegando aqui na esplanada nesse momento, vamos puxar esse Brasil pra frente, pessoal, tá lotado ali, tá lotadaço ali na frente, tá, tá muito lotado, tem gente que não acaba mais ali, e olha quem vem acompanhando a gente aqui, aliás, olha, vai chegando, pessoal, vamos rápido aqui, quem tá chegando é ela, é a bandeira do Brasil, pessoal, é só pra patriota isso aí, pessoal, tem gente que se incomoda, isso pra, tem gente que é o verdadeiro exorcismo quando essa bandeira chega, tá, pessoal, esse é o canal Pato e Defesa, eu fiz questão de gravar esse take aqui, ó, dá uma olhada, que coisa linda aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, que coisa linda, chegando aqui na esplanada aqui, chegando no congresso, tá logo ali embaixo, né, já tá todo mundo lá na frente esperando lá o presidente, tá, e nós estamos juntos aí, ó, é pelo Brasil, pessoal, esse é o, esse é o canal Pato e Defesa, esse aqui é o seu amigo Moisés, Deus abençoe a todos nós, pessoal, ó, fui, nos vemos no próximo vídeo, essa aqui é exclusiva aqui do canal Pato e Defesa, tá, pessoal, essa aqui é exclusiva para o clube de membros e também para os inscritos aqui do canal Pato e Defesa, um grande abraço a todos aí, nos vemos, olha, tem muito vídeo aí, procura aqui o canal Pato e Defesa, tá lotado de vídeo hoje, né, já estamos gravando desde as nove da manhã, são 16 horas nesse momento aqui, mas o gás não acabou não, esse é o canal Pato e Defesa, ó, bandeirão do Brasil aí atrás, pessoal, fui!